Nós estamos aqui para gravar apoio ao deputado Botelho, 44-650, o deputado que mais ajudou o município de Nobres. Estamos aqui com os vereadores, que vão dizer para a nossa população o que o nosso deputado, homem de compromisso, trouxe para o nosso município. Botelho, grande abraço, nossa equipe aqui, vereador André, vereador Flávio Rondon, secretário de saúde, Marco Cheba. Eu vou falar para a nossa população, para o estado de Mato Grosso, que Botelho é um homem de compromisso. Nobres hoje agradece o deputado Botelho com atendimento na área de saúde, ambulâncias, na agricultura. Botelho trouxe poços artesianos, água para quem precisa, patrulha mecanizadas. Então, deputado Eduardo Botelho, Nobres, vereador Chiquinho aqui, só agradece. Estamos juntos por Nobres e pelo Mato Grosso. Grande abraço. André, eu queria pedir à população para que vote no candidato que sempre esteve presente em Nobres. Presente com emenda para pontes, emenda para patrulha mecanizada, emenda para as ambulâncias, para a van. Ele está com a mão aqui na ponte da Forquilha, na ponte da Filinto Milha, a futura ponte da Filinto Milha. Então, é um deputado que pensa, pensa na população, está presente na população e essa população tem que pensar no deputado que sempre pensou em Nobres e em Mato Grosso. Então, vamos apoiar quem trabalha, vamos apoiar quem traz bastante recurso para o município e que tem trânsito em Brasília, tem trânsito junto com o governador. E é isso que nós precisamos. O deputado que faz a diferença quando nós precisamos dele. Além da saúde também, que ele tem uma... Eu queria também agradecer, Sheba, Flávio e Chico, pela grande parceria que tem os assessores dele. Ele tem um assessor de primeira linha que nos faz se sentir em casa quando lá nós estamos e que realmente representa e nos traz a possibilidade de muitos favores que ele vem e nos aporta para a população. Então, a população tem que pensar na hora que nós precisamos e Botelho sempre estará presente. O deputado Botelho é o que mais trabalhou pela nossa cidade. E por isso, Flávio Rondon, vereador de Nobres, junto com os companheiros Marcos Sheba, Chiquinho, André, vereador Eliéz, estamos com o Gercinho, estamos com ele por isso, porque é um homem de compromisso. Como todos já disse, é o deputado que mais trouxe aporte financeiro para o nosso município. Por isso, Flávio Rondon, a família Flávio Rondon, companheiros Flávio Rondon, todos nós estamos com o Eduardo Botelho, 44-650.